Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Pedro o quê? Calabresa, o Pedro Calabresa Caralho, neurocientista Ai, que demais Eu assisto, assisto todas as palestras Não entendo algumas, mas Mas eu te amo Ele tá atrapalhando o show Pede pra ele ligar depois Não, nunca Eu não quero ligar de novo pra ele Eu tô pesquisando sobre a sua vida Eu acho maravilhosa a sua história Não, agora não dá pra eu parar de falar Ele nunca ligou pra mim Não, fala Calabresa ligar depois A hora da pizza não é agora Não Vai Pede um favor, é que tá no meio do show Não tá Olha o pessoal tá esperando Rapidinho Olha o pessoal te olhando lá É, por favor Pede pra ele ligar depois Ele já tem o seu celular Não Pede pra ele mandar um WhatsApp É, pronto Vai Manda um áudio da palestra inteira É, fala Depois manda um WhatsApp Depois eu te ligo Isso Pronto Difícil, hein Ó, põe pra vibrar aí Porque, né? Não atrapalha É, põe pra vibrar Trinta e três vezes Não, pode trinta e três vezes Nossa Puta merda Não é possível Trinta e três Ganhei Trinta e três, né? Trinta e três É sério? É, peraí, quem ganhou? Peraí, quem ganhou? Eu ganhei Trinta e três Trinta e três Vai lá com ele lá Vai lá com ele lá Vai pegar o prêmio com ele Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Com quem que você veio mesmo? Com o Jobson Cadê o Jobson? Como? Vai dividir o prêmio com ele? Ih Ih, Jobson Joveira, Joveira Você veio com quem mesmo? Eu venho com a minha tia E com ele Vai dividir com eles o prêmio? Não Só pensar Vai pensar Tá bom É o trinta e três, né? É o trinta e três Senta aí, vai Senta lá Senta aí Que hipnose é um negócio incrível Ah, não Não é possível, velho Você tá ligada de novo? Ai, por favor Não desliga dessa vez Eu sei que vou do meu professor Com dele Mas a gente pode conversar A gente pode ser amigo Por favor Eu quero participar Eu quero muito Aliás, acho que você é ótimo Pra minha vida profissional Eu adoraria, pô Uma palestra Claro Eu adoro Não, tá bom Chega Tá bom Não, não, não Anota no WhatsApp Anota no WhatsApp É Você pode falar comigo depois No WhatsApp? Tá atrapalhando É É algo muito Eu tô ocupada agora É WhatsApp Se você for muito importante mesmo Por favor Manda mensagem No WhatsApp Não, eles não deixam a gente falar É o mesmo Tá bom Tá bom Isso Tchau Eu gosto muito dessa música Tchau Quem que era? Eu não posso te desligar Que chato Atrapalhar o show Pô, esse show de hipnose Não pode ser atrapalhado assim, velho Olha, o alienígena tá Ó Olhem pra mim aqui, ó Põe os pés pra frente Pés pra frente Inspira Qual que é o perfume, cara? Muito bom Fecha os olhos E durma Aí O que é o perfume Tchau 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 Tchau, tchau.